Dando sequência aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos ainda nesse capítulo 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que vos direis dos mundos de expiações, que já não saibais? Pois basta observeis, ou em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes, indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos Espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então veja que Santo Agostinho começa esta mensagem, falando dos mundos de expiações e provas, com essa pergunta que nos provoca mesmo. O que a gente precisa saber de um mundo de provas e expiações, como a Terra? Basta observar o mundo que nós estamos vivendo. Este mundo nós conhecemos muito bem, nós temos a vivência por experiência. Estudamos a história do nosso planeta, conhecemos o momento atual, e podemos daí entender um pouco as características deste mundo de expiação em que nós estamos vivendo. Santo Agostinho começa lembrando que pela superioridade intelectual de muitos dos habitantes do planeta, que já desenvolvem ciência, tecnologia, como estamos vivendo hoje, imagina que ele estava aqui falando no século XIX, imagina se ele estivesse falando hoje. A afirmativa ainda seria muito mais verdadeira, porque hoje o progresso intelectual é muito maior do que o progresso intelectual do século XIX. Música 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 Música